Refletindo sobre o que não existe, parece que a justiça persiste A esperança é a última que morre, mas dessa vez acha que não resiste O ouro na mão do ladrão é quem luta pra tela, olha triste Diz que não é Deus que é decido, que os bens vão pros nós Esmalhos pro bom, seus suicídios revitem, a insatisfação reside no olhar Respira em fundo tentando abafar, a voz já cansaça chamar O leito da conformação é deitar e apagar Revite essa guerra inútil, onde eu refleti com a tasara e o gufute Lute o máximo, esgote as forças, pede que note o esforço, tá fudido Põe em jogo no pescoço, é perigo já perdido, sem custo, sufoco no suposto Porto amigo, antigamente eu achava que tudo se ajeitaria naturalmente Mas atualmente as soluções fogem dos problemas, eles mesmos surgem casualmente Boas notícias, anualmente, agora é dizer que já tô no fim, por favor, anualmente O mal tende, é a escolha, os inocentes, e se eu dissesse o oposto ao que pensa Que me conhece, é dizer que showmente, ainda que o causa tente Contra quem sou eu devo aturar e seguir pra tal meta à frente A casa ruiu, meu mundo caiu, ninguém nunca viu Uma tragédia do destino tão vinho, mas ainda a gente não desistiu Só que o pavio ainda tá cedo, sabe da onde eu vou te falar Da segunda bomba que não me explodiu, então é bom que vocês salvem Suas peles réis, dez contos já vale, agrega, conta segue Agora reze pra que ela termine em breve Sua balança tá quebrada, ela não viu porque é cega, ainda quem sufere Se refere a mim, fudida, só quem cê ainda tem essa dignidade Aquela que não vem, nem identidade Transmito na fala, não só que aparentem, lamento com simplicidade No mínimo de inimizade Porque ele e não eu Com certeza não fui de curiosidade que o gato morreu Porque ele e não eu Sou sensato e quebrado que a safada já venceu Porque ele e não eu O Caim matou o Abel e em vez já matou o Ofeu Porque ele e não eu O mal puxou o gatilho e correu Calma, o bom, o bom morreu Nós não esperamos coerência quando as situações provam o contrário Desesperado, calma, o seco desesperado Como se a esperança tivesse expirado, mesmo que tivesse expirado Em paz, três vezes na vida, o mal não ia ser retirado Infelizmente pra muitos o banho alivia a tensão do corpo cansado Por outro lado, o banho analisa a imagem do corpo tirado Antes de ter esticado, um fino e ter ficado Reino do que tem fartado O sino da igreja, na anestesia, as feridas do mundo marcado O mercado abre tantas portas que acaba deixando o neguinho cercado É como a polícia chegar numa cena de briga e quebrar quem tinha fartado E mesmo refletindo sobre tudo isso, não vejo meu bolso menos apertado Mas isso é a vida, crucifica os mais formados Bota na lista de velhos formados Mas também não é por isso que eu vou ser um conformado E desistir após ter contornado Problemas e tornado, inferno e terra Indo pra guerra, com a terra e do lado Apenas com sentimento de que o espírito tinha concordado E apesar de tudo, sou agradecido Porque quando durma, não fico acordado Insatisfeito, com certeza, a vida continua Meu Deus, que lerdeza Achar que essa maneira vai te ajudar a nadar contra a correnteza A maioria consome os dias como se o futuro seguisse as regras E o mundo fosse uma empresa Foi presa, a presa que achava que ia sair ilesa Só vacilo tipo o último, açaí acabou deixando a luz acesa E alguém vai pagar caro por isso Porque ele e não eu Com certeza não fui de curiosidade que o gato morreu Porque ele e não eu Sou sensato e quebrado que essa fada já venceu Porque ele e não eu Caim matou Abel e nem veja matou Orfeu Porque ele e não eu O mar puxou o gatilho e correu Falo bom, o bom morreu O mar puxou o gatilho e correu 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 O mar puxou o gatilho e correu